Música Odelmo Leão, o nosso eterno prefeito, o homem que mudou Uberlândia e a vida das pessoas. Queremos desejar a você um feliz aniversário, muita saúde, muita paz e continue sendo este homem trabalhador, honesto e íntegro. Feliz aniversário! Olá Odelmo, meu nome é Wagner, sou representante comercial na cidade de Uberlândia. Nessa data gostaria muito de parabenizar pelo seu aniversário e te agradecer por tudo que você fez por nossa cidade. Esses são meus sinceros votos e de todo o pessoal de Uberlândia. Um abraço! Oi Odelmo, meu nome é Cláudia, sou funcionária da Secretaria da Educação de Uberlândia da Prefeitura, moradora do Baixo Argem das Palmeiras. Eu estou passando aqui, em nome do enorme carinho que eu tenho por você, para te desejar um feliz aniversário, que seja repleto de muita saúde, de muitas bênçãos, que você continue tendo a força e a garra de um leão. Você é um vencedor!